Olá, muito boa noite, eu sou o pastor Daniel Fernandes, que Deus venha dar uma ótima noite para vocês, em nome do Senhor dos Exércitos, nós viemos hoje da parte de Deus trazer uma palavra abençoada para você, na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo, não durma sem ouvir essa palavra que Deus preparou para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, querido? Se você está aqui, você está aqui conduzido pelo Espírito Santo de Deus e eu tenho certeza que há uma razão muito forte de você estar ouvindo aqui a palavra do Senhor Amém, querido? Deus tem algo grande para você aqui nessa noite Deus, Ele tem algo grande para você aqui nessa terra Então, não desperdice aí a chance de ouvir a palavra do Senhor Mas antes de falar da palavra do Senhor e de orar por você Se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal Não deixe de acionar aí as notificações Quando você aciona as notificações, você recebe todos os vídeos que nós postarmos aqui no YouTube E também dê o seu like aí, que é muito importante para a gente Quando você dá o seu like, o YouTube entende que o que nós passamos é relevante para você Amém, querido? Ele acaba aí indicando nossos vídeos para outras pessoas Vamos ler aqui, querido, no livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6 Isaías 55, versículo de número 6, diz assim A palavra do Senhor Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Queridos, nós devemos buscar ao Senhor Enquanto nós temos tempo Nós devemos buscar ao Senhor Enquanto nós podemos E nós devemos invocar ao Senhor Enquanto Ele está perto Porque chegará um dia que Ele não estiver Ele não vai estar perto Chegará um dia que nós não vamos mais buscar ao Senhor Quando eu digo nós, eu quero dizer aquelas pessoas Que não buscam ao Senhor Que não estão com o Senhor Que vão perder a sua salvação Então, querido, existem muitas pessoas que brincam com a palavra de Deus Que brincam muitas vezes de ser cristão Existem muitas pessoas que estão dispersos Ocupados demais com as coisas do mundo Ocupados demais com seus projetos Com a sua família E não busca ao Senhor Não invoca ao Senhor E a Bíblia diz que chegará um dia Que não há mais tempo Não haverá mais tempo de buscar ao Senhor E esse dia será um dia muito triste Mas muito triste mesmo Que muitas pessoas não vão ter tempo de buscar ao Senhor Não vão conseguir mais buscar ao Senhor E vão sofrer E vão sofrer demais A Bíblia diz que naquele grande dia Aqueles que não tiverem a salvação Eles vão para um lugar onde vai ter choro E muito rangir de dente E é uma aflição muito grande Então, queridos Busque ao Senhor enquanto tiver tempo Busque ao Senhor quando você puder Busque logo ao Senhor Corra como se fosse a última coisa que você pudesse fazer na sua vida Porque chegará um dia Que infelizmente Você não vai poder mais fazer isso Vai chegar um dia Que infelizmente As pessoas não vão poder mais buscar ao Senhor dos exércitos Essa é a sua chance Que você que está ouvindo a palavra do Senhor De você que está orando ao Senhor Poder buscar ao Senhor Buscar a Deus Com todo o seu coração E Ele te livrar de todo o mal E te dar o principal Que é a salvação Um dia os discípulos chegaram a Jesus Cristo Todos felizes Dizendo que Satanás se sujeitava a Ele Que os demônios saiam Que eles pudessem Que eles estavam podendo curar Que eles estavam podendo fazer milagre E Jesus Cristo diz Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida É por isso que nós devemos ficar felizes É por isso que nós devemos buscar ao Senhor Então busque ao Senhor Enquanto é tempo Em nome do Senhor dos exércitos Amém, querido? Vamos orar em nome de Jesus Cristo Vamos orar para que Deus possa confirmar Essa palavra Em nome de Jesus Cristo E te dar mais força Para que você possa buscar a Deus Para a glória do nome do Senhor Amém? Soberano Deus, Eterno Pai Mais uma vez, ó Deus Estamos aqui na Tua presença Te buscando, Deus Glorificando e exaltando o nome do Senhor A Tua palavra diz, ó Deus No livro de Isaías O profeta messiânico Que nós devemos buscar ao Senhor Enquanto há tempo Que nós devemos invocar ao Senhor Enquanto é tempo Então nós te pedimos, ó Deus Em nome do Senhor dos exércitos Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai Que o mundo de hoje Não venha nos afastar, meu Pai Dos Seus caminhos Que as coisas do mundo, Senhor meu Deus Não venha nos afastar, meu Pai Da Tua glória Sim, Senhor meu Deus e meu Pai Nos guarda, Senhor meu Deus Nos livra de toda e qualquer tentação Em nome do Senhor dos exércitos Nos livra, Senhor meu Pai De toda e qualquer tentação Em nome de Jesus Cristo Que nós possamos estar próximo do Senhor Que nós possamos estar invocando o Senhor Sim, Senhor meu Deus Não há mais felicidade Não há maior felicidade e alegria De estar junto de Ti, Senhor meu Pai Sim, Senhor meu Deus Nos dá força, sabedoria, Senhor meu Deus Para que nós não venhamos desviar Dos Teus caminhos, Senhor meu Pai Em nome de Jesus Cristo E que nós possamos, ó Pai Para a glória do nome do Senhor E salva as dores de Jesus Cristo Está contigo, Senhor meu Deus Em nome de Jesus Cristo Nos dá força, Senhor meu Pai Capacidade Para que nós possamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Estar próximo de Ti, Senhor meu Pai Buscar os Teus caminhos Buscar a Tua glória Está, Senhor meu Pai Cheio do Teu Espírito Santo Para que nós possamos, ó Pai Resistir o dia mau Para que nós possamos, ó Pai Como o apóstolo Paulo disse Senhor meu Pai Vestir a armadura de Deus Meu Pai Em nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Nós queremos, ó Pai Estar revestido da Tua graça Do Teu Espírito Santo E ser boca do Senhor Para fazer a Tua obra Em nome de Jesus Cristo Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor Querido, não se afaste do Senhor Busque a face dEle Se você está desviado da igreja Este é o momento de você voltar para a igreja Este é o momento de você aceitar a Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador É a palavra do Senhor que tem para você Aqui nessa noite Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, querido? Que Deus vai te abençoar Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém e Amém Amém